TV PSG Web, hoje presente aqui na quadra da Mega Play, acabou de fazer o gol aqui o Cadu Tá jogando, tá jogando 2008 e 9 de azul contra os 2006 e 2007 Período da manhã Alisson domina a bola, toca para Arthur Goleiro Meirelo Rodolfo, Wagner Love, Cadu Cleiton domina, Diego, Rafael Bate no Alisson Cleiton domina a bola, Wagner Love Cruzou, gol Na trave, para fora do gol O jogo está 1x0, gol de Cadu Olha lá, Cadu cara a cara Aninha, tocou para Arthur Gol, golasso Gol